Preservar a ordem pública e o meio ambiente no estado do Amazonas, mediante um policiamento ostensivo de excelência. Começa agora! Polícia presente! Cidadania, proximidade, prevenção, resposta rápida. Você em linha direta com a Polícia Militar do Amazonas. Polícia Militar do Amazonas Hoje um bom dia especial aqui de Itacoatiara, o município da Vela Serpa, onde a Operação Paz na Metrópole se faz presente, com a Operação Paz em Itacoatiara. Aqui realmente a Polícia Militar veio para cá com alguns parceiros, parceiros fundamentais para que a Operação Policial tivesse o êxito que está tendo até hoje, com bons resultados, resultados altamente positivos. Descobrimento de paralitações de maconha, destruição dessas plantações, prisão de infratores aqui que estavam comercializando entorpecente. E hoje aqui estamos com uma Operação Assiso, uma ação cifissocial, onde a Polícia Militar e o Governo do Estado, com a ouvidoria do Estado também e a Prefeitura de Itacoatiara, trouxeram para cá diversas características, diversos serviços de utilidade pública, como carteira de identidade, CPF, oftalmologia, cardiologia, serviços médicos em geral, vacinas. Então, mas para falar mais especificamente sobre esses assuntos, a gente vai conversar com cada pessoa específica, né? Hoje nós estamos aqui, o Ministério Sabel Viva, de Itacoatiara, no município da Velha Serpa, vamos conversar com uma parceirona da Polícia Militar, ela já se diz Policial Militar também, que é a nossa querida amiga Maria José, que representa aqui a ouvidoria do Estado e trouxe para cá diversos serviços para que a população itacoatiense pudesse ter esse serviço aqui. Maria José, muito bom dia, bem-vindo ao próprio presidente mais uma vez. Como é que está aqui o serviço da ouvidoria aqui em Itacoatiara? Muito bom dia a todos, está a mil por hora. Trouxemos o kit Cidadão, compondo primeira e segunda via de identidade, primeira e segunda via de carteira profissional, PROCON, SEBRAE, todo e qualquer serviço de previdência social. Trouxemos também o kit de beleza, que está arrebentando. Eu vou passar também, daqui a pouco vou estar nesse kit aí, poder fazer aqui também um check-upzinho lá bacana, aproveitar, né? É todo dia que a gente tem essas oportunidades aqui. O pessoal de Itacoatiara veio para cá, você está vendo muita gente participando aqui, os policiais militares de Itacoatiara, seus familiares, o povo daqui também presente aqui, isso é fundamental. Nós estamos aqui nas instalações do Colégio Jamel Ahmed, né? Que fica aqui na avenida principal de Itacoatiara. Todas as suas dependências foram cedidas à Polícia Militar para poder fazer esse evento aqui. A Prefeitura da cidade de Itacoatiara, através do nosso prefeitório Peixoto, que falou com a gente sobre o evento. Ele vai dizer para vocês como é que foi o evento aqui e qual é a expectativa da Prefeitura de Itacoatiara e do povo de Itacoatiara com relação aqui, ao evento aqui, ao Assiso. E amanhã, amanhã, no sábado, aconteceu no sábado, melhor, a Corrida Pedestre aqui, que você vai ver também essa matéria da Corrida Pedestre, integrando Polícia Militar, Governo do Estado e a população de Itacoatiara aqui, realmente trazendo a polícia mais próxima à população. E a Maria José vai falar mais um pouquinho aqui, até que horas vai, e a população de Itacoatiara vai ser servida com estética facial, tratamento e a parte médica também. E vamos para outro município também, né? Vamos, Ana? Com certeza. Onde a polícia somar, estaremos lá. Se Deus quiser, próxima semana, a Mana Capuru, programa Polícia Presente lá, a Polícia Militar e a Voidoria também do Estado, que realmente faz um trabalho maravilhoso com a Maria José aqui, nos nós, esse apoio imenso com a sua equipe aqui. São mais de 65 profissionais aqui presentes, só da nossa ouvidoria, mais 80 profissionais de saúde aqui trabalhando. Levanta você, cidadão de Itacoatiara aqui, levou a você esse material muito bom. E agora nós vamos conversar com o nosso colonel Lestros, que veio o representante diretor de saúde e vai falar sobre o que foi trazido aqui para Itacoatiara. Muito bem, amigos, do programa Polícia Presente. Continuamos no Assiso, aqui na cidade de Itacoatiara. E aqui no Assiso tem também o atendimento médico, psicológico, atendimento clínico e muitos outros atendimentos que quem vai explicar melhor é o senhor coronel Aristóteles. Vai explicar melhor para a gente sobre os atendimentos médicos que estão tendo aqui no Assiso, coronel, em Itacoatiara. A diretoria de saúde da Polícia Militar, representando o comando geral, participa dessa ação cívico-social na área de saúde. Nós desenvolvemos inúmeras atividades, dentre elas atendimento médico, vacina, enfermagem, psicologia, fisioterapia, psicologia, enfim, e diversos encaminhamentos. Para mostrar que a Polícia Militar não é só a segurança, a Polícia Militar também é a saúde. Bem, coronel, estamos também ao lado da Tenente Marineide, que também está fazendo o atendimento aqui na cidade de Itacoatiara. Como está sendo o atendimento e a recepção das pessoas com atendimento médico pela parte da Polícia aqui, Tenente? Está sendo muito procurado e estamos atendendo dentro da possibilidade. Mas eu acredito que até agora Itacoatiara está feliz com a presença da equipe médica, a equipe de saúde. E eu acredito também que todos estão sendo muito bem atendidos. Qual é o tipo de atendimento que a população está recebendo aqui? Atendimento médico, nós estamos com cardiologista, urologista, uma equipe de bioquímicos, vacina, glicemia, fisioterapia, serviço social, dentista, odonto, serviço social, psicologia. Enfim, trouxemos quase todo o hospital para Itacoatiara. Muito bem, o programa Polícia Presente continua aqui na escola, fazendo parte do Assiso, a ação cívico-social. Vamos daqui a pouco trazer mais informações para você do Assiso que acontece aqui na cidade de Itacoatiara. Ok, né? Muito obrigado aí, coronel Aristóteles, pelo serviço prestado aqui com essa sua equipe maravilhosa. São profissionais de saúde exemplares, que vieram aqui apenas somar com o município e trazer para cá uma saúde de qualidade, como é que é o trabalho da Polícia Militar realmente nas partes sociais e cívica também, que é muito importante para a gente. Então, nós vamos continuar conversando com várias pessoas aqui nesse evento aqui, nessa Assiso, a ação cívico-social. E agora você vai ver também mais uma matéria sobre como está funcionando o serviço de documentos, identidade, primeira e segunda via e CPF. Muito bem, amigos do programa Polícia Presente. Hoje o programa está na cidade de Itacoatiara. Estamos aqui acompanhando o Assiso, a ação cívico-social, desenvolvido pela Polícia Militar com os outros órgãos aqui da localidade. Então, os trabalhos que estão tendo aqui é retirada de identidade, primeira, segunda via, CPF. Você vai encontrar também serviços como corte de cabelo, maquiagem e muitos outros serviços. Outros serviços aqui na ação cívico-social. Muita gente participando. Vamos chegar aqui, a nossa câmera, por favor, acompanhar a senhora. A senhora veio tirar documento, identidade, participando aqui do Assiso. Boa tarde, Polícia Presente. Identidade da neta dela. A primeira via, a segunda via? Primeira. A senhora acha desses trabalhos que a Polícia Militar também faz, esse Assiso aqui em Itacoatiara? É ótimo. Tá bom. Na expedição da identidade primeira e segunda via, onde as pessoas estão aqui realizando esse trabalho, né? Então, pra você aqui da cidade de Itacoatiara, que vai tirar a sua identidade. Muita gente participando do Assiso aqui nas escolas. Bastante. Bastante. Muito bem. E o programa Polícia Presente continua. Daqui a pouco nós vamos em alguns atendimentos especializados. Temos também atendimento médico, atendimento de corte de cabelo, maquiagem e cursos também aqui dentro no Assiso. Programa Polícia Presente, levando pra você a ação cívico-social. Você observou aí, né? Como é que tá o serviço com relação à documentação aqui no Colégio Maior Médio de Itacoatiara. E agora nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu vou estar lá, junto com o povo, conversando como é que tá. Tanto a parte operacional da Polícia Militar no terreno aqui em Itacoatiara, os resultados, como também o serviço na nossa ação cívico-social aqui no município de Itacoatiara. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Música 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 Música